Agora eu tô vendo a Kiki Zaka tá todo de Seaway, véi, pô! Olha, caramba! De que, né? Eu tô falando de Kiki Silvi. Ih, mas isso aí não é Kiki Silvi, não. Isso é Seaway, pô! Eu tô falando de Kiki Silvi. Mas você tá de Seaway. Eu tô falando de Kiki. Jogou no caminhão do lixo e explodiu a cara dele com a Ana pela Florescente lá em casa. E logo, fez assim. Tu acha que ele morria? O que, o que? O cara morre. De que? Acho que sim. Se o que? Explodiu a Ana pela Florescente na cara do cara. Explodiu a Ana pela Florescente com a cara dele. O que? O que? O que? Não pega nada meu, não pega. Albus pegou, tô aqui de mal. Albus Tuto que jogou a roupa dele no caminhão do lixo. Mas ele já ganhou tudo nova, já recuperou a roupa dele tudo velha do lixo que ele pegava no meio da rua, tá ligado? Ele guardava dentro de caça. Eu cheguei num shopping dos Estados Unidos de camaradas. Ibi. Deu, caramba! O lixo. Cara, eu sei lá, não é do lixo? Mostra aqui. Cara, mostra aí, mostra aí. Bota aqui, bota aqui aquele bagulho que a gente vê. Que bagulho, que bagulho. Bota aqui. Vai, porra. O que é isso, Zeca? A mostra aqui. Calma. A mostra aqui. Calma, calma. Vai, porra. A mostra aqui, duvido. Zeca, um estressado. O cara vai sair pra cantar, na televisão. Vê o que foi que eu comprei. Vai. Senta aí, centa aí, porra. Camisa de 10 mil real, calça de 12 mil. É o que, Zeca? Esse dinheiro eu tenho. Pera aí, calma. Tu comprou como, porra? Calma. Por que eu ganhei uma milhada no bicho? Olha, uma milha é babado, viu, Zeca? Olha. Olha aqui, cadê? Como é que vai ficar? Ele quer uma milha mesmo, hein? Eu sei, não. É tudo mentira que ele fala. Olha, mentira. 10 mil reais essa camisa. Tá vendo? Passado, Zeca. Bora. Da boa ela, né? Olha, mostra... Mostra ele, ó. Isso é uma conta de um fake aí, porque eu não consegui... Eu perdi a minha conta. Nem tem as outras antigas. Isso aí. Ah, o povo tá até assistindo aqui, ó. Mostra lá também. Vem, viu? Essa aqui também, ó. Caramba. Passado contigo, viu, Zeca? Mostra na câmera, Zeca. Mostra aqui, ó, o povo que tá te assistindo. Ó, a galera aqui, ó. Meu Deus. Vai, Zeca. Senta aqui, porra. Esse bicho, meu Deus do céu. Cadê a calça? Cadê? Tu me mostrou, pô? Falou, hein? É original, é original, é falsiei. Olha. Só roupa de lixo, ele quer dizer que foi dos Estados Unidos. Esse cara, por que é isso? Ó, o pai tá dizendo que tu tá mentindo mesmo, ó. Mas tu tá mentindo com ninguém ainda do mundo. Eita, exclusiva essa, né? Estado do mundo. Passado. Olha. É mentira, é. Olha. Isso é de lixo, hein? Mas ele tá tentando te admitir aqui na live, hein? Olha. Olha. Que silvio, olha. Estourou. Comprou onde? Comprou onde? Tu comprou onde, Zeca? Olha. Bafo de merda esse Zeca tem. Não escova nem os dentes. Tomou banho não pra comer? Ele tomou banho pra vir pra cá, não. Eu juro por tudo. Tomou não tomou? Tudo. Tomou banho não. Tomou banho, Zeca? Fala ali no microfone pra gente. Meu irmão, senta aqui, porra. Tu tem que sentar, Zeca, meu irmão. Olha ele viajando no telefone. Tá descendo aqui. Ele tá passando, tá vendo o feed, tá ligado? Tá, cuca. Meu feed, tá bom, tá bom. Tá, cuca. É só um bolinho, só. Olha, nove horas, porra. Senta aqui pra tu ver. Vai, bora fazer um papo, menino. Calma, ó. Tu tem que falar agora. Sabe o que? Explica, Zeca. Explica. Quando eu cheguei na tua vida, eu mudei tua vida pra melhor ou pra pior? Fala aí a verdade. Os cara quer saber isso. Ele tava perguntando, tu nem respondeu direito, porra. Olha, ele baixou a cabeça. Não tá muito afim hoje não, né, Zeca? E vocês conversando muda, conversando muda aí com ele, conversando muda aí com ele. Ele, ele não consegue. Isso é o palito, vi. Cuidado.